Fala galera, eu sou Wilson Teixeira do violassemfronteiras.com.br Quando você vê a molecada tocando, aquela rapidez, aquela coisa, né? Passa essa impressão que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa de outro mundo Mas na verdade não é Eu vou mostrar só a questão da mão direita agora, hein? É super simples, ó A sequência você sobe Então é pra baixo e pra cima o tempo todo, ó E depois você começa a colocar os recortados Eu separei isso no curso, né? De maneira que todo mundo, que todo violeiro que esteja começando zero Ou que já toque viola Possa aprender a batida do pagode de uma maneira didática Você vai aprender primeiro a mão direita Depois você vai inserir as matadas Que é isso aqui, ó Você faz isso aqui, ó Depois você insere os recortados da mão esquerda Então isso tá muito destrinchado no curso Tá muito bem organizado didaticamente Pra que você realmente aprenda o pagode caipira Tchau! Tchau! Obrigado.